Se você é corretor de seguros e quer saber como utilizar a Black Friday para melhorar ou para incrementar as vendas na sua corretora, assista esse vídeo até o final que eu vou te dar três dicas importantes de como você pode fazer isso ainda esse ano, tá? Roda a vinheta aí! Para quem não me conhece, meu nome é Thiago de Freitas do Super Corretor de Seguros, trabalho com marketing digital para corretor de seguros já há mais de 10 anos. Hoje eu vou falar sobre a Black Friday, um evento promocional do mundo inteiro, onde as pessoas estão muito mais propícias a consumirem mais, a gastarem, a utilizarem lá o seu cartão de crédito. Muita gente me pergunta, muitos corretores, não dá para mim fazer nada na Black Friday, não tem, o que eu vou fazer? Não posso fazer promoções porque o produto não é meu, não sou eu que defino o preço, não posso dar desconto. Outros falam, se eu for dar desconto eu vou tirar da minha comissão e tal, não é isso que eu quero fazer. Então vamos lá, vou te dar três dicas importantes do que você pode fazer. Primeiro, de tudo, seja você corretor ou qualquer outro empresário, a sua Black Friday vai funcionar se as pessoas souberem da sua promoção. Como é que as pessoas podem saber da sua promoção? Você tem dois passos que você tem que te dar. Primeiro, você tem que ter um lugar onde você mostre isso para eles, um site, algum local que as pessoas possam ver os produtos que estão em promoção. Segundo, você precisa de tráfego, precisa de pessoas que recebam isso. Tráfego você consegue de algumas formas, mídias sociais, seu CRM, se você não tem um CRM ainda, volte duas casas, né? Que ainda não está nesse nível de trabalho. Coloque um CRM aí, tem CRM gratuito, tem vários sistemas aí que você pode trabalhar, tem alguns a custo acessível se você já estiver pensando seriamente em trabalhar nessa profissão, mas você precisa de um CRM, né? E você pode utilizar anúncios também. Quando você utiliza anúncios, obviamente você vai pagar para que a sua promoção apareça. Para lojas grandes, isso já é normal. Para quem está começando agora, talvez não seja o caminho, pelo menos para a primeira Black Friday. Então, comece aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, manda e-mail para os seus clientes, principalmente. Então, esse é o primeiro passo, você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa mostrar a sua promoção para as pessoas. Tá, Tiago, mas e aí? Eu mostro, mas vou mandar o que para o cara? Se eu não sou eu que defino. Então, vamos lá. Segunda dica. Geralmente, nessa época, agora com o Black Friday pegando no Brasil, muitas seguradoras estão aderindo a esse trabalho. Então, você se buscar dentro da sua cursal que te atende ou dentro da empresa que te atende, da sua seguradora, eles provavelmente vão ter algum tipo de promoção. E essa promoção, você precisa enviar para os seus clientes. Essa promoção, ela tem intuito de quê? Qual é o intuito da Black Friday? Geralmente, você vai atuar tanto para aquele cliente que não conhece o produto e que ele vai se sentir mais estimulado para comprar por conta de uma promoção, de um desconto. E segundo, por aquele cliente que já estava perto de comprar e o desconto vai servir para ele tomar a iniciativa de comprar agora, de aproveitar agora. Então, procura sua seguradora, provavelmente ela tem algumas promoções para o Black Friday. Às vezes, não tanto de valor, não 30%, 40%, 50%, mas ela tem alguma condição diferenciada. Às vezes, é carência. Às vezes, você pode ter alguma coisa mais voltada para assistência. Enfim, vai ter algum diferencial. Isso é quase que certeza. Pelo que eu tenho acompanhado, várias seguradoras estão com alguma condição diferente. Segunda coisa que você pode fazer, parcerias. De repente, você não tem a possibilidade de dar desconto no seu produto, mas você pode usar a sua base de clientes para indicar descontos de parceiros. Então, por exemplo, se você está em uma cidade que você tem parceiro com borracharia, você tem parceiro com mecânica, você tem parceiro com empresa de insufilme. Isso eu estou falando no seguro alto, né? Você tem parceria com empresa de som, você tem parceria com, sei lá, supermercado, farmácia, seja o que for. Empresas que possam ser seus parceiros para que você possa divulgar a promoção deles. Ah, Tiago, o que eu ganho? O que você ganha é a base de clientes dessas pessoas. A partir do momento que você faz a parceria, os dois precisam ganhar. Então, você indica a promoção dele para os seus clientes e ele indica você para os clientes dele, entendeu? Isso faz com que o movimento dele aumente e o seu movimento, com consequência, também aumente, porque ele vai fazer essa divulgação ou ele vai te passar essa base de clientes para que você possa fazer a divulgação. De repente, você pode usar o ponto dele para colocar lá, fazer uma parceria, um banner, um cartão de visita, alguma coisa que possa fazer com que ele faça também a indicação para você da sua corretora. Então, pense estrategicamente. Se você não pode participar dando você o desconto, indique desconto para os seus clientes, você ganha moral com o seu cliente, credibilidade ou o que legal ele está lembrando de mim para me dar um desconto de tal coisa, que nem é o ramo dele. Mas faça parceria com essas empresas para que elas possam também te divulgar para os clientes deles, tá? Então, ponto crucial legal aqui, você precisa ter uma forma de se comunicar com os seus clientes, com a sua base de clientes, seja para divulgar a seguradora ou os seus parceiros, tá bom? Então, vê, dá para você utilizar sim o Black Friday na sua corretora, ainda dá tempo de você fazer isso, você não vai ter custo nenhum, você vai enviar um e-mail ou vai colocar nas suas redes sociais, né? O único custo que você vai ter que fazer é de tempo fechando suas parcerias aí com as empresas do seu, da sua região, da sua cidade, sei lá, qual é a forma que você atua, tá bom? Eu tenho um canal chamado Dicas para Vender Mais, onde eu vou falar um pouco mais sobre a história do Black Friday, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida com relação a marketing digital para corretores de seguros e gostaria que eu te ajudasse a vender mais na sua corretora, eu vou deixar um link para você me chamar direto no WhatsApp também. Você gostou desse vídeo, clique em se inscrever, clique em gostei e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho